Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Voz, Aleluia, Jesus vive! Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Voz Exaltai, exaltai o grande Deus, o grande Jeová, que criou todas as coisas, no céu, na terra e mar, exaltamos o teu nome, adoramos o teu nome, porque tens todo o poder, para sempre irás reinar. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Voz Exaltai, exaltai o grande Deus, o grande Jeová, que criou todas as coisas, no céu, na terra e mar, exaltamos o teu nome, adoramos o teu nome, porque tens todo o poder. Para sempre irás reinar. Exaltai, exaltai o grande Deus, o grande Jeová, que criou todas as coisas, no céu, na terra e mar. Exaltai, exaltai o grande Jeová, que criou todas as coisas, no céu, na terra e mar. Exaltai, exaltai o grande Jeová, que criou todas as coisas, no céu, na terra e mar. Exaltai, exaltai o grande Jeová, que criou todas as coisas, no céu, na terra e mar. Exaltai, exaltai o grande Jeová, que criou todas as coisas, no céu, na terra e mar.